Estamos de volta para a terceira e última parte do programa O Livre. Eu estou conversando com Onofre Ribeiro e Alexandre Aprá sobre problemas existentes em Mato Grosso e no Brasil. Problemas, sobretudo, políticos. Bom, como é que está, no momento, a imagem ou a popularidade do Pedro Taques na opinião de vocês? Percepção. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia? Se reelegeria para o governador? Hoje, não. Mas também não teria concorrente. Então, aí é uma equação. Se, por exemplo, o prefeito, o ex-prefeito Mauro, você disse que saiu bem. Nós temos muito poucos quadros políticos. O Mauro não está por si só, ele está conectado ao Blairo. Para onde o Blairo for, ele vai junto. o Blairo está ferido. A história do Dabajá. Acabou de escapar de um incêndio. É, foi. Foi aquela história toda da Operação Carne Fraca. Então, neste momento, a gente não tem ninguém para concorrer. O Blairo não quer mesmo. Outro dia, eu almocei em Brasília com ele e ele me disse, nem me fala uma coisa dessa. O Mauro não está com o apetite de governador. O Mauro está com o apetite de senador. Está atravessando o momento empresarial. O governo é muito... agarra demais a pessoa. Então, vamos lá. Você disse que hoje não seria, mas também não há quase opções. Não há uma opção evidente. O que aconteceu com o governador? Ele tem imagem de mau administrador? Até que ponto a crise da saúde interfere? Eu acho que ele começou com problemas políticos. Inicialmente, ele tinha uma relação muito conflituosa com a Assembleia. Começou daí, eu acho. O perfil de gestor dele, todas as pessoas que falam para ele, é que ele é muito centralizador. Muito centralizador. E que às vezes não aceita as opiniões dos secretários, como tem que fazer. E também não daria muita retaguarda para as medidas que os secretários julgam necessárias tomar. Às vezes medidas duras, não dá muito respaldo. Mas eu concordo com o Onofre na questão da falta de articulação política ainda. É um governo que tem ainda esse perfil de procurador, de ministério público, de chefão. Eu acho que falta ele ouvir mais, ser mais presente na vida do Estado. Eu acho que o governador hoje tem uma imagem muito de governador de gabinete, que não sai do gabinete. Todas as fotos dele é ele na frente daquele telefoninho, na frente da mesa. Então, eu acho que está faltando mais governador humano. O governador que vai lá sentir o que está precisando. Mais político mesmo, como político do sentido mais figurado. Eu acho que é isso que está faltando para o governador. Augusto, aqui em Mato Grosso, o governador tem eternamente o perfil, é meio paizão. Ele vai lá no bairro, vai lá no interior, passa a mão na cabeça das pessoas, faz promessas. Se cumpre, cumpre. Se não cumpre, também as pessoas querem ver. E é o Estado patrão, né? É isso. Agora, onde foi que o governador, eu penso que ele derrapou. Ele entrou, a imagem, a expectativa em torno da ética era absoluta, de ponta a ponta. Ele ganhou num W.O. danado, não tinha competição contra ele. Ganhou e começou um processo ético forte, prende, investiga. E aí começou a travar muito o Estado. Ficou só nisso. Vamos prender, vamos julgar, vamos prender, vamos julgar, vamos investigar. E os problemas começaram a represar na curva do Rio, do Rio e do mandato dele. E aí, no meio dessa história, ele não cuidou de... Isso é uma coisa agora... Bom, já foi o marketing, já foi a cortina de fumaça, agora nós vamos produzir um... Isso caminha paralelo, num plano menor, na mão do Ministério da Justiça, do Ministério Público, na mão do Judiciário, na mão de uma comissão de ética e tal. E ele ia cuidar das obras do Estado. Nesse momento, por dificuldade de comunicação, ele vai de frente com os funcionários públicos por causa da tal da RGA, que é uma coisa contraditória. E nesse momento... Ele não tem dinheiro para resolver essa situação. Não tem dinheiro para isso, mas não é só isso. Tinha sido aprovada uma lei lá atrás, no governo Blairo Maggi, que criou esse para se livrar do funcionário público. E ninguém previu que o país fosse entrar no caos que entrou. Mato Grosso está em 2008, 2009, estava muito bem, bem demais. Melhor que agora. Não, maravilhosa, muito bem. Hoje nós estamos mal. E aí, o Blairo aprovou a RGA, se livrou dos funcionários, não teve greve, não teve problema com o funcionário público. Aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, o funcionarismo se concentra muito em Cuiabá e Vargas da Grande. E é um pessoal que tem um poder de pressão muito grande. Aqui é corte, é corte de um Estado atrasado politicamente. Então, essa corte tem muito poder de influência. Você sempre tem um parente, alguém que é ligado ao serviço público. Então, o governador, quando veio a discussão da RGA, ele não teve uma articulação política que fizesse, superasse isso da maneira que superasse. ele partiu para o enfrentamento. Um tipo de enfrentamento, eu contra vocês, nós, você lá e eu de cá. Isso nunca dá legal. Isso nunca termina bem. Terminou, ele acabou tendo que ceder, teve uma greve longa. Terminou, teve que ceder. Ele não ganhou nisso aí, ele perdeu. E os funcionários ganharam força. E essa força, que não deveria existir nesse nível, ao ponto de parar o Estado, ficou forte e a sociedade percebeu. O governo é fraco. E de lá para cá, ele tem tido muita dificuldade de se rearticular. Quer concluir? Não, acho que ele tem um ano e meio que falta a ele. É pouco tempo. É pouco tempo, mas o Estado é um Estado fácil de ser levado. É uma sociedade que não é politizada a um nível de Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas, um Paraná. Era uma questão de uma articulação política forte. Deveria ser a prioridade. Aí sim, ele recupera. Ele recupera bem, não é? Ele não tem escândalos. Hoje, não ter escândalos é muito importante. Agora eu pergunto a vocês. Uma vez eu estava entrevistando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e disse o seguinte. O senhor é conhecido, imediatamente associado ao plano real e à responsabilidade fiscal. Eu queria saber o seguinte. Todo governante tem, costuma ser, todo governante é associado a uma obra física. Quase todos. Qual é a obra física que marcou o governo do Sul? Eu não lembrava disso. Ele falou, por exemplo, gasoduto Brasil Bolívar. Não é pouca coisa. Ele falou, tem a estrada no Acre, para cá, para lá. Ele próprio não dava maior importância a isso, porque o negócio dele era resolver a questão econômica. Aqui eu pergunto a vocês. Qual é a obra física que pode marcar o governo Pedro Taques? Ele tem feito um trabalho bom na área de estradas. Tem feito? Tem feito um trabalho bom na área de estradas. Há um planejamento, conseguiu financiamento. Está indo bem nessa área. Agora, no geral, você percebe fragilidade do governo. Muita fragilidade. Não tem um planejamento. E ele não... Ele vai levar uma coisa muito ruim, que vai matar tudo, se ele não conseguir, que é o tal do VLT. Esse aí é que está. Esse é o esqueleto. Ninguém resolve isso. Esse esqueleto vai se colocar... Parece a reforma política. Eles vão colocar esse esqueleto na mochila dele, se ele não resolver. E como é que chega... E a gente não está percebendo uma vontade de resolver. É uma coisa... É herança passada, não tem nada com isso. Mas, no inconsciente coletivo, o VLT é do governo. Não importa o nome de governo. Não tem dúvida, eu queria jogar aqui o seguinte. Quando vocês falaram de estrada, sabe o que me ocorreu e é o que ocorre. Qualquer pessoa que olha Mato Grosso de longe. Eu já sou Mato Grossense naturalizado. Cuiabando. E bem aceito, viu? Muito obrigado. Todo mundo pensa no quê? Naquela estrada... Qual é a da... A 1364. Todo ano é fotografada... Porque a safra não... É 163. Isso. Cuiabá, Santarém. Isso. Eu acho o seguinte. Todo mundo diz. Mas, espera um pouco. Isso aí é... Mato Grosso não tem... Tem uma infraestrutura lamentável e tal. Acham que é coisa do Estado. Ali é federal. Mas agora tem um negócio que piora. Só que quem olha de longe não sabe. Mesmo vendo BR. O ministro da Agricultura é de Mato Grosso. Uma articulação entre o governador, bancada, suprapartidária. Porque isso é um problema de todo mundo. Não consegue. Porque essa estrada está dando problemas há quantos anos? 40. Ela foi inaugurada em 76. Pois é. E começou a ser usada para escoamento em 2000. Até com 17 anos que ela atola todo ano. E esse ano atolou demais. Demais. Porque a produção aumentou e passou. Não está muito legal ir para o sul, para Santos e Paranaguá. Isso. Aí abriram um caminho novo. Aqui de sorriso para cima, vai para lá. E atolou lá. Virou uma desgraça. E a bancada não tem força. Não tem força. Não. E os setores da produção não têm articulação com a bancada. Cada um cuida do seu e todo mundo não cuida do conjunto. Aí fica isso. Aí o Estado paga um preço que não é dele. Isso não é do governo do Estado. É a rodovia BR-364. É, não tem. É um problema federal. É uma obra federal. Então eu fico pensando que a bancada federal olha para Brasília com aquela visão de emendas parlamentares para fazer uma pinguela ali na frente. Para quem não sabe o que é pinguela, é um pau atravessando o córrego. É o governo temer esse mundo. É umas coisinhas assim. É um em eco, em eco aqui e ali. Mas o conjunto não há. E os setores que são do setor produtivo, no caso ali dessa rodovia que atolou este ano, os setores representativos do sistema produtivo não abriram a boca, não se mexeram. Então você tem a... O que nós temos na verdade? Um sistema político mato-grossense muito frágil. Aí o governo acaba carregando uma carga muito grande porque ele é o patrão. E o problema é maior. Então nós vamos fazer uma reforma política, aí vem o Alexandre, uma reforma política para permitir que pessoas efetivamente comprometidas com condições técnicas e até intelectuais, a nossa Assembleia não resiste muito a uma auditoria intelectual não, viu? Perfeito. Nós estamos nos minutos finais do programa. Eu queria saber por que a crise da saúde, a má situação do sistema de saúde em Mato Grosso tem conseguido tanto destaque num país em que tudo é ruim na área de saúde. Por que aqui parece pior? Vou deixar com a nova resposta. Por que sempre foi ruim? Então. E vai continuar ruim. É gestão, falta de dinheiro, incompetência? Não, é falta de dinheiro. É falta de dinheiro. O agronegócio é uma faca de dois legumes, como diria o Vicente Matheus. Ao mesmo tempo que ele produz... Mas ele não deixa muitos impostos aqui porque ele vai com a pela lei Candir e vai isento. Apenas tem a arrecadação indireta do comércio que vem da decorrência dele. Mas gerou um nível de exigência, a população aumentou, cidades aumentaram num prazo muito rápido e que o Estado não foi capaz de organizar infraestrutura de educação, de saúde, de educação técnica, de estradas, de segurança e nem penitenciária. Então o que você tem? Você tem o Estado que não é capaz de responder aos desafios e a saúde é o que toca mais de perto. O menino não... Você não morre se o menino não tiver aula na escola. Ele até passa despercebido. Cai num buraco, arrebenta a suspensão do carro, é um problema de um indivíduo só. Mas quando é na saúde, aí você é um lado muito humanitário, é um lado que dói mais. A saúde não está pior do que ela sempre foi, não. Concorda, Alexandre? Concordo e acho muito importante uma dica de sugestão de uma próxima discussão aqui para o programa Livre. Vamos lá. É que essa questão do agronegócio que o Nofre citou aqui, e é uma... Que ele falou da desoneração da lei Candir, da renúncia fiscal bilionária anual que o setor do agronegócio dá no Estado todo ano e tenta passar para o Brasil uma imagem de que é ele que sustenta o Estado, de que há... É exatamente isso que eu queria perguntar, porque a visão que se tem, o brasileiro comum tem a visão assim, é isso que garante o desenvolvimento de Mato Grosso? Não é nada disso? E não é uma briga com a classe produtiva. Eu acho que é igual a gente está falando aqui do sistema, o modelo. O modelo de agronegócio em Mato Grosso é um modelo de enriquecimento, não é um modelo de desenvolvimento. Ou seja, essa lei Candir que existe hoje, na minha opinião, 97, ela foi muito positiva para o Estado, para alavancar o setor, mas hoje, de alguns anos para cá, ela é criminosa, porque ela desonera o Estado em bilhões em SMS. Consta que perdeu-se nesses anos dela, nesses 20 anos, 40 bilhões. 40 bilhões, ou seja, mais de dois... Mais de dois orçamentos anuais do Estado. Para quem nos acompanha e não sabe exatamente que é a lei Candir, o que ela faz? Qual é o... Ela exonera o pagamento do SMS para os produtores de commodity, em troca do produto ser exportado. É o commodity de exportação. É o commodity de exportação. Esse dinheiro o Estado não arrecada. Mas aí, o que o Estado fica? O Estado fica com a saúde, a educação, tem que sair do cofre dele. E esse cofre não foi enriquecido com esse 17% que é isentado na exportação. O que é que fica para o Estado? No município que produz agronegócio, o comércio cresce, os serviços crescem. Então, tem o ICMS indireto. Mas a demanda que o município requer é muito grande, de serviços novos, de saúde nova. E, então, acaba a lei Candir. Permite a competição. Quem ganha com isso é o governo federal. Entendo. Ela tem que ser, pelo menos, modificada. Ela foi imaginada... Mato Grosso do Sul fez um modelo onde parte do ICMS fica no Estado. Ou seja, os governos estaduais, eles têm autonomia para colocar em prática a lei Candir dentro do Estado ou não. E muito o que se discutiu há uns meses atrás, no ano passado, no pagamento da REJ, é que o governo deveria enfrentar essa questão para algumas coisas. Porque o agronegócio, no Mato Grosso, no meu ponto de vista, ele hoje, ele é o cara pega, vem, financiado por empresas estrangeiras, vem, polui, degrada, colhe, pega, vende em dólar. E aqui não fica emprego, aqui não fica o imposto, aqui não fica a industrialização. E o Estado vai virando um Estado de capital do mato, de senhor de engenho. Vai ficando os senhores feudais e a população em volta. E aí o Mato Grosso está crescendo, das décadas deixando de ser um Estado rural e sendo um Estado urbano. E vai criando essas bolhas de riqueza e bolhas de pobreza. Você vai em Lucas e o Rio Verde, eles, os produtores, por terem uma consciência da real necessidade de um bem-estar social entre as pessoas, eles vão lá e eles constroem com o dinheiro deles o residencial, o bonito, para os trabalhadores. Mas você vai em Alto Paraguai a 300 quilômetros, a cidade não tem asfalto, é uma pobreza desenfreada. Você está no começo do século passado em Alto Paraguai. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Alexandre Apra. Muito obrigado, Onofre Ribeiro. Acho que nós tratamos com clareza de problemas que existem aqui. Vamos ver. Vamos voltar a conversar sobre isso, certamente. Na verdade, o Mato Grosso inteiro precisa ser conversado, rediscutido e conversado. É o que vamos fazer aqui. Termina mais um programa O Livre, transmitido pela Band MT, TV Cidade Verde. Voltaremos na próxima terça-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho